Música É hora de Casarão da Moda e hoje estamos com a Dani e com a Angélica para apresentar para vocês a Guda Magu Gente, a Guda Magu é uma outra marca autoral do Casarão da Moda O Casarão da Moda já apresentou aqui a básica mais Isso Agora a Guda Magu, cada uma com uma proposta diferente, não é, gurias? E as gurias já trouxeram um pouquinho no que elas estão vestindo Vamos levantar, menina? Gente, a Guda Magu traz uma proposta divertida e super despojada Vocês podem ver no vestido da Dani e na t-shirt da Angélica Eu confesso para vocês, gurias, que eu amo esse estilo Eu acho que deixa a gente assim, como é que eu vou te dizer? Acho que a gente fica mais leve Sim, com certeza Tu tira a seriedade do dia a dia, não é? Exato As gurias agora, claro, tem Halloween É óbvio que elas tinham que vir assim, ó, vestidas A caráter, não é, gurias? Exato, a temática é essa dessa coleção E é muito bacana, porque uma t-shirt divertida desconstrói o terno inteiro, não é? E um vestido com uma Dani está, pular com um blazer e fica ok Alfaiataria básica mais e as peças de malha são da Guda Magu Isso aí, e as meninas trouxeram várias peças aqui nessa arara Gurias, qual é a numeração da Guda Magu? A mesma das outras? O G é um 5G, veste do 44, 46 até o 60 Bárbaro, não é? E quem gosta, assim, de uma t-shirt mais oversize, compra maior, né? Exatamente Que essa é a ideia, né, gurias? Essa parte é conhecida, Carmen, carinhosamente como Guda Falar em Guda já vão relacionar Sim, ela já tem 15 anos de mercado, gente Ela já tá pedido em Guda E que malha boa, hein? É, sim Bah, como todo produto, não é, do casarão da moda Olha que legal, gente Carmen, todas as peças na frente são estampadas em jersey, por quê? Porque fica eterno, não precisamos bota Entende? Então tem clientes que... Sim, não cria bolinha, nada Não, nada, há 10 anos a cliente vai ter 10 E o bom é que uma peça dessas, pra viajar é bom Porque além do conforto, pra tu levar na mala também Ela vai num cantinho, porque vai enroladinha Pra lavar, secar rápido Exatamente É bárbaro, não é, gurias? Então tem os vestidinhos E todos tem bolso Que são bárbaros Sério? Adoro um bolso Todos tem bolso Tem que ter, né, gurias? Olha que amor, o poar e as pernas de monstro Eu adorei isso aqui, né? Adorei Querida, né? Olha que graça, gente Isso aqui com uma jaqueta de couro, um puturno Isso, puturno A Dani tá, também fica lindo, não é? E esse tipo de vestidinho, como é prático, não é? Gurias, as pessoas procuram muito Olhem esse aqui da Vandinha Bárbaro Isso é demais Demais, demais E ele tem um degote bom também, não é? Isso, a manda boa Porque ele não é tão fechado Ó E tu usa na minha estação no inverno, Carmeia Porque as gurias gostam de usar com uma blusa pra baixo E no verão, na praia também, não é? Olha a graça desse aqui com as caveiras Bárbaro Que amor, né? Bárbaro e o Poá junto O Poá que vem com muita força, não é? Então são várias estampas diferentes Olhem a graça dessa t-shirt aqui Eu confesso pra vocês, assim, ó Que aqui ganhou o meu coração Foi essa aqui Essa que eu achei bárbara Não sei se pelo colorido ou por trazer todos juntos Personagens, né? É que, na verdade, essa temática é direcionada bem pro Halloween, né? Sim Todo ano a muda É, e normalmente, gurias, qual é o tipo de estampa que tem? Estampa pets, tem bastante, né? Olha a graça De personagens, de séries, né? Séries, desenhos Sempre alguma coisa que está em alta Isso Né? Que legal isso E às vezes não também, né? Sim É muito retrô Tipo a Mafalda A Luluzinha Ai, que legal Scooby-Doo Scooby-Doo E olhem as calças da Básica Mais, gente Eu adorei essa calça aqui, ó Porque ela tem um elástico atrás Isso Então, veste super bem Não é aquela coisa que esguela, gente Não, ela fica muito linda, né? Ela fica muito linda, Carmen Inclusive eu trouxe com uma pra te usar De repente eu coloco um blazer Ou escolhe uma camiseta que tem a que predomina Essa que tu gostou Fica linda Olha aqui, ó Olha como fica linda Olha que legal Olha, se não é tudo Fica bom, né? Ai, muito bacana, né? E daí podemos até largar o blazer preto aqui Porque o vermelho já tem dono Também, exatamente Olha ali Olha aqui Adoro isso aqui Tá bonito, né? Lindo Tá pra brincar bastante, né? E essas calças de alfetaria, que tamanhos? Do 44 até o 56 E temos, ó, gente Em marinho Temos ela também No... Esse aqui não é um bem off É um bege, não é? No bege Que também entra com tudo E o bege é tão sério Se tu não joga com uma camiseta nessa Exato Inclusive com a Vandinha Ficou bem bonita Olha que lindo que ficou Porque a mundura da Vandinha Acho que tá contigo Mas tem a das bruxinhas também A das bruxinhas Foi ela que a gente elegeu Exatamente Peraí, vamos achar as bruxinhas aqui Acho que é a última Onde é que tá? Essa É essa aí mesmo É, ficou perfeito Foi o que tu escolheu Bárbara, né? Exatamente Então assim, ó A gente vem desconstruir A sua roupa séria Com uma peça da... Gu da Magu Exatamente Da Gu da Magu Malha assim de super qualidade Como todo produto do Casarão da Moda E também a alfaiataria da Básico Mais Que é uma alfaiataria perfeita E a gente gosta de lembrar aqui no programa Que o Casarão da Moda Ele contempla todas as mulheres De todos os estilos De todos os tamanhos E também ele tem um valor super justo Eu gosto porque o Casarão da Moda Ele faz a moda se tornar possível pra todo mundo Então não tem quem não se ache no Casarão da Moda Casarão da Moda tem as lives fixas Exato De terça a quinta A quinta Isso Que ficam gravadas Com produtos muitas vezes selecionados Só pras lives E tem as duas lojas Uma ali na Bordini Quase esquina com a Cristóvão Colombo Com estacionamento Outra em Canoas Na Matias Velho Também com estacionamento E principalmente Com essas consultoras maravilhosas Que nos orientam Que nos ajudam Eu digo assim Casarão da Moda Não precisa levar a amiga Não Porque as vezes a gente vai com a amiga Pra ter a opinião É Pra não precisar E nem sempre a opinião da amiga é sincera Não A nossa é A dela é Então ó gente Todo mundo pro Casarão da Moda